Oi gente, é tudo bem com vocês? E hoje é mais um vídeo. Gente, tudo bom com vocês? Eu tô bem, né? E ó, hoje, aqui, nesse momento, nessa tarde fria de julho, sei lá que mês, acho que é gosto, é gosto. Nesse vídeo, gente, vim apresentar pra vocês o meu novo almoço do momento. Sim, 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 sim. Todo mundo tem o almoço do momento, tem o almoço que a pessoa vai, é, come todo dia, fica viciado. E hoje eu tenho um, só que é surpreendente. Por quê? Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse, eu fosse admitir isso, né, fazer isso, comer isso, que é salada no almoço. Gente, eu sempre fui, sabe, hater de salada. Eu acho assim que salada, eu achava, né, até semana passada que salada acabava com o almoço. Aí hoje eu acho que salada é o almoço. E como? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu almoço favorito do momento. Tô comendo todo dia. Não, faz três dias, né, mas é todo dia. Tô comendo esse almoço. Enfim, gente, ó, bora, roda a vinheta, dá like já no vídeo, se inscreve e... O mais legal aqui desse almoço é que ele custa só menos de dez reais. Menos de dez reais você faz esse almoço aqui, gente. E dá pra fazer uns dois almoços, hein? Primeiro aqui, ó, tem os vegetais. Eu fui ali no mercadinho e comprei, né, uns vegetaisinhos. Eu falei pra mim mesmo que nunca mais iria usar sacola, né, de mercado, que eu iria levar minha própria sacola, mas, gente, eu sempre esqueço. Sempre esqueço e é isso, né? Tô com uma... Tem uma caixa ali só de sacola. Gente, aqui eu tenho uma cenoura, ó. Dá pra ver? É uma cenoura muito bonita. Ela é bem grossa. Aqui eu tenho uma batata, ó. Cenoura, agora... Batata. Uma batata... Olha só que batatona. Tem uma batata bem grande, ó. Mas dá pra um almoço. Sim, gente. Vou comer essa batata toda no meu almoço, ó. Essa batata. Ok. E aqui eu tenho um alface. Olha só, gente. O tamanho desse alface. Ele é bem grandão, ó. Por isso que eu falo que dá pra dois almoços, no mínimo. Peguei isso aqui pra vocês verem direitinho, ó. A meu alface. Uau! Gente, olha o tamanho desse alface. Isso aqui pra mim é como se estivesse olhando pra um pratão de macarrão assim, com miojo, com salada. Não sei não, salada não, né? Com creme, com queijo, com requeijão. Hum, bem melhor. Enfim, ó. Esse daqui é o meu almoço. Calma que ainda tem mais, ó. Eu vou comprar daqui a pouco um espetinho. Que aqui onde moro, né, vende espetinho o dia todo. Lá no Açok. Então, assim, vai ter carne também, né? Não é só isso aqui não. Vai ter carne. Eu não mostrei, mas, ó, eu gastei, dá pra ver, ó. R$3,21 nesse alface, na batata e na cenoura. É, tá bom, nem precisa de uma coxinha. Bom, aqui, ó, vamos fazer, cortar aqui o alface. Gente, eu faço assim, ó. Eu tiro o talão todo aqui, ó. Ui! Tiro tudo aqui e começo a lavar. Olha só, isso aqui pode virar outro alface. Se você for, tipo, souber, né? Se você souber como regar, como, sabe, cultivar, isso aqui vira outro alface. Aí agora eu vou lavando de um em um. Sempre tem esse dilema. Eu não sei se eu lavo primeiro e guardo depois ou se eu primeiro guardo e depois eu lavo. Eu não sei, gente. Eu faço assim, ó. Tá, deixo tudo lavado e depois eu vou só comendo depois. E eu vou falar pra vocês, gente, ó. Lavar alface, existe uma arte, sabe? Não, é qualquer pessoa que faz. Tipo, não é você pegar o alface e jogar na água. Por quê, ó? Dá pra ver isso aqui? Isso aqui é sujeira, ó. Tá vendo? Isso aqui é sujeira. Aí você só passa água, ó. Não cai. Tá vendo? A sujeira fica. Resultado, você come alface com areia, com fezes de minhoca e não sabe. Depois fica doente e não sabe por quê. Tem que lavar, ó. É como um bebezinho. Você tem que saber segurar. Senão, ele cai no chão. Ó, você tem que lavar assim, ó. Delicadamente, porque senão você pode quebrar, amassar tudo, ó. Delicadamente. Minha, isso aí já tá quebrado, né? Enfim, é demonstração, tá? Isso aqui, gente, ó. É uma arte, ó. Tem que saber lavar. Senão, fica tudo com vírus, com um monte de coisa. Você nem percebe. Olha só aqui, ó. Bota aqui o alface. Aqui tem o quê? Tem dois pratos feitos nesse negócio, ó. Dá pra janta, dá pra almoço, dá pra tudo. Bom, agora vamos pra batata. Porque, gente, a batata vai ser frita. É, é um almoço verde, tipo salada, mas não quer dizer que é saudável, né? É, tipo, vai batata frita. E olha só como eu cortei como eu tô fazendo, ó. Batata frita. Batata frita no estilo rústico, ó. Pedaço bem grande, ó. Tá vendo? Um grandão assim, bonitinho. Já tô com óleo aqui, ó, no fogo. Tem que esperar ferver, porque, né? Mas a ideia é que fique, né, parecido um... Alguma coisa dura que você vai comer, que não é só folha, né? Tipo, um negócio mais sólido. Porque esse é o problema da salada, tipo, como almoço. Você parece que tá comendo só folha e mais nada. Pronto, gente, ó. Bora botar aqui. Já tava pitando o negócio. Ó. Que isso, hein? Não? Eu perdi. Será que é a boa energia? Eu desliguei ou liguei? Liguei. Fala, bora botar aqui. Gente, por que tá assim? Ei, ui. O fogão ficou doido. Pronto, gente, ó. Só deixar ferver aqui, ó, fritando. Tá vendo, não? Que bonito negócio, hein? Deu muita batata, hein? Vou só dar uma arrumadinha aqui, ó. Pra pegar tudo. E bom, gente, tava prontar aqui, ó. Ui, nossa batata. Tô meio do negócio de pirra na minha cara. Ó. Eu vou ter que botar agora pra secar, né? Pra escorrer. Só que, gente, aqui é um vídeo honestão, sabe? É um almoço honestão, tá, não sei o quê. Então aqui é tudo realidade. Não tem papel toalha? Vou usar papel higiênico. Quem nunca usou? Fala aí pra mim. Será que eu sou o único que usa? Que usa não, né? Que já usou, porque eu não uso sempre. Eu vou usar papel higiênico porque eu não tenho, né? Como fala, papel toalha. Gente, é papel higiênico novo, tá? Não é beiro, não. Aqui é tudo honestão. Tudo sabe realidade. Agora, bora botar. Ó como ficou a batata. Parecia muito, né? Parece, mas não é muito não, gente. É pouquinho, ó. Dá só pra uma pessoa. E olha só, gente. Tanto de batata. Tá bom, gostoso. Eu não boto nada. Depois eu tempero. Aí agora é a hora da gente, né, começar a montar nosso almoço. Tem aqui a batata, ó, a cenoura. Raladinha assim, ó. Bonitinha. Nossa alface. Agora, só. Ah, os peitos também, ó. Tem carne aqui. Se levantar aqui, ó. Vou dar uma cortadinha. Ó. Tem gente que nem corta, ó. Tem gente que faz assim, ó. Pega o alface, vai cozinhando com a mão, ó. E pega o que fica legal, hein? Ó. Fica bom. Pronto, bonitinho. Agora bota esse salzinho aqui, ó. Salzinho. Gente, eu faço assim, ó. Eu boto um salzinho, em seguida, ó. Vou mexendo pra misturar o sal todo. O que eu não quero é cheio é isso aqui de sal, né? Tem que servir um pouquinho. Aí agora eu boto um óleozinho, ou então um azeite. Azeite é coisa de rico, né? Então assim, aqui não tem. Aí, ó. Vai misturando. Ui. Aí eu acho que eu boto um pouquinho mais de óleo, pra deixar um pouco mais oleoso. Porque assim, ó. O óleo é gostoso, ó. Aí finaliza aqui, ó. Com um limãozinho. Tem gente que usa vinagre, gente. Eu prefiro limão. Falei pra mim. Você prefere o quê? Limão ou vinagre na salada? Limão é melhor. Pode ver. Parecia muito, ó. Mas ficou bem murchinho. Agora vem aqui, ó. Com a cenoura. Misturar tudo. Ai, gente. Que legal. Agora eu boto aqui a batata. Ó. Vai tudo. Olha só. Diz pra mim se não tá melhor agora, hein? Batata frita com salada. Gente, olha de pertinho aqui, ó. Olha de pertinho essa salada, como tá bonita. Não é coisa da minha cabeça, não. Aí por último eu tenho aqui, ó. Dois peitinhos. Dá pra ver, ó. Isso aqui é churrasco. Que eu compro aqui perto de casa. Ó. Eu tenho, ó. Um de carne e um de frango. Tá até fumaçando, ó. Geralmente eu compro de frango, porque, né? Frango é mais saudável e tal. Mas o de carne também é bom, ó. Só cortadinho aqui e bota ali na salada. Aí vem aqui, gente, ó. O frango, bota aqui em cima também, ó. Em seguida dá uma misturadinha e nosso almoço tá pronto, ó. Não, gente. Desculpa. Desculpa. Não tem como falar mal dessa salada aqui, ó. Ela é perfeita. Tem batata, tem frango, tem tudo. Vocês podem imaginar. E aí, Dara? Eu vou botar num prato? Não. Eu como aqui mesmo, gente. Aqui mesmo, nesse prato, ó. Nessa bacia aqui que, geralmente, né, serviria uma família toda. E é cada um lá pegando, botando num prato. Mas, aqui não. Aqui eu como tudo sozinho, ó. Um almoço inteiro só de salada. Basta de salada, né? Eu não sei. Eu não sei. Se isso daqui substitui, né? Um almoço normal. Eu não sei se tem todos os nutrientes, se tá faltando feijão, ferro, vitamina, sei lá o quê. Mas eu sei que é gostoso. E a batata, ó. A batata, gente, é essencial. Se é batata, eu acho que vocês não vão encher barriga, não. Porque eu não encho, não. Com batata, eu encho. Como se diz em darinês, significa isso aqui é muito bom. E é isso, gente. Espero que tenham gostado também desse almoço honestão, saladão. Quer fazer em casa também? Eu vou deixar aqui embaixo. Descrição do vídeo, gente. Receita original. Receita foi eu que inventei. Só tem aqui no meu canal. Tá aqui embaixo. Descrição. Quer fazer? Pode fazer. Se vocês não gostarem, podem vir aqui dar um tapa na minha cara. Porque eu compro que isso aqui é muito bom. Gostou do vídeo? Dá uma curtida, se inscreve no canal. Porque amanhã eu to aqui de novo com o Se hard notification. No próximo vídeo. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Ah, eu ia ficar aqui com minha safra. Ui. 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 U. 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 Legenda Adriana Zanotto